Senhor presidente, exercício, vereador Zafá, colegas vereadores, empresários, imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria cumprimentar o vereador doutor Delano. Ele saiu, acho que ele fez um telefonema, não se encontrou em plenário. Mas nós acordamos cedo com um vídeo sobre a Copasa, onde um determinado cidadão postou que aquela partícula ali seria fesa humana. E essa pessoa, senhor presidente, ele compra a água da Copasa para vender. Ele compra a água da Copasa para vender. E o primeiro vereador a sair em defesa da verdade foi o doutor Delano. Depois teve vossa excelência, teve o vereador Demir, teve o vereador Renato. Eu estive lá, vereador Cleitinho, interagindo e comunicando, mediano. E eu não sei, me desculpa, se falta algum vereador, porque não tem jeito de jantar em tudo. Não é o caso aqui de defender a Copasa, não. É defender a verdade. É defender a verdade. Aquilo ali não era a fesa humana. Tanto que eu estou entrando com requerimento aqui agora, para a comissão de administração, convocar a Copasa e aquele cidadão, vereador Nomato. Por que teve vereador defendendo a oposição, outro defendendo outro, um defendendo outro? E nós temos que chamar. Esse rapaz aqui, ué. Esse rapaz foi de dia. Ele gravou um vídeo e falou que a água estava contaminada. Isso é sério, gente. Chamar os outros ladrão, de doido, de corrupto, de bandido. Eu não sou condenado pelo silêncio, não. Mas eu sou condenado pelo que eu falo. Eu sou condenado pelo que eu falo. Eu tenho que dar resposta das minhas ações. Esse sujeito foi irresponsável. Aquilo ali não era feze. Está aí lá hoje, aquele mesmo material. Isso é brincadeira. Gente me ligando que estava vomitando, que estava bebendo água com fezes. Isso é uma irresponsabilidade total. Total. Essa casa tem que chamar esse cidadão aqui e a Copasa. Essa casa não pode ficar igual a zopor, igual a fezes em cima da água, não. Ela tem que buscar um relatório. Porque a coisa virou a política. Como diz meu doutor Delano, não cabe aqui defender a Copasa. Preço de esgoto, de tarifa, planejamento atrasado, isso é outra dimensão. O que tem em tela em discussão é se tinha feze ou não tinha. Ou se aquilo é feze. E se aquele material que encontrou lá continua. O que tem em questão em tela é isso. Preço, planilha, clonograma, atrasado, essa mentirada, quem passou a água primeiro, quem passou o esgoto, quem fez, se virou a sanfona velha. Mas eu estou entrando com requerimento para a comissão de administração, até não sei quem que é o presidente ainda, para que convoque. A Copasa sabe o nome do que é cidadão. Uai, vai virar uma brincadeira aí. Eu chego em determinado supermercado aí, Ana, e filmo ou entro em qualquer supermercado, e chego e falo, eu estou aqui no supermercado tal, tal, essa carne está estragada. Eu chego no pós-gasulina e falo que aquilo é urina. Pode até vir acontecer esses fatos. Gente mal alto lá. A internet exige responsabilidade. A internet exige responsabilidade. Virou uma panaceia. Mas parabéns, doutor Delano, que foi o primeiro vereador, chegou lá e chegou de madrugada. Parabéns, honrado e competente. Verdadeiro vereador, doutor Delano. Porque a Copasa e os trilhos são dois postos de petróleo. Todo ano o par, vem aqui a mesmo sanfona véia. E depois de outubro, acaba tudo. Senhor presidente, estou entrando com o requerimento aí agora, e quero a assinatura de todos vereadores para o dia 23 de março, nós possamos fazer uma homenagem à jornalista sua na terra. Aquela mulher que tem uma doença nos olhos e na alma, que escreve sobre a vida, se retirou. Da vida cultural, da vida psicosocial de Edivinópolis. Não, e totalmente. Aquela obrigação primária de escrever no diário do jornal agora, mas eu acredito que ela não vai dar conta. Quem sabe que ela vai nos brindar com a criação de um blog só na terra? Quem não sabe, vereador Marques, nisso? A mulher tem estilo, tem elegância, tem equilíbrio, tem um verbo acima da média. Já tomei muito cópia dela, como jornalista. Você tomou também? Nós já tomamos. Quem não é criticado pela imprensa é porque não está nesse país. A imprensa tem que ter um poder fiscalizador sim e tem que criticar. Mas com elegância que ela fazia. Mas, senhor presidente, eu estou aqui para falar que hoje que a senhora Suzana Xavier hoje, eu fiz uma denúncia no Ministério Público, porque semana que vem o pau que vai moer. Semana que vem o pau vai moer, a garapa vai entornar. Porque essas conversas fiadas, que é trem de promotor e que denuncia daquilo ali. Então, eu estou só preparando para o caldo entornar e fazer uma rapadura doce. Mas eu fui lá no Ministério Público, fui de dia, vereador Demir, e denunciei lá que não pode mais voltar a planta de genérica e de valores nessa casa, porque ela foi apreciada no 26 de dezembro de 2017. O artigo 92 faz de quatro em quatro anos. Ou seja, essa planta só está apta a votar nessa casa agora a partir de 26 de dezembro de 2021. E a comissão de administração tem que convocar rápido que essa comissão vou estar de olho nela, no presidente, no relator. Eu vou estar de olho. Vai ter que trabalhar. Eu até queria que convocasse ela agora, que ela deu uma entrevista que o prefeito está mandando novamente à planta de valores. está aqui o projeto na sua emenda, na sua introdução, fala o seguinte, fica aprovada a planta de genérica de valores e falou hoje que não foi mandado, foi e foi reprovada. Foi e foi reprovada. E aqui eu denunciei de dia lá, Marcos Início, foi lá de dia, no Ministério Público, no escondidão. Foi lá, pela porta da frente, e protocolei dois ofícios, alertando. Agora, a comissão de justiça também, que nós vamos saber quem vai presidir, e a administração, eles vão ter que falar. Porque eu estou fazendo a denúncia. Já protocolei lá. Aqui está o projeto. Será que essa casa vai brincar? Não que o projeto chegar aqui igual a de doutor Susana, faz igual eu fazia. Devolve. Devolve, que ele não pode ser mais aprovado. E tem essa sanfona velha desse corredor aqui, e é pertinho da gente, que a gente conhece o triângulo da maldade dessa cama. A gente sabe quem que são. Os que trocam trombeta. Os que fazem futrica. Os mentirosos. Nós sabemos. Está aqui. É um alerta. Para finalizar, senhor presidente, eu queria deixar bem claro aqui para toda empresa que a minha prestação de conta quando eu fui presidente e ganhei vários prêmios. Pode fazer uma pesquisa aí. doutor Rosilene, todo mundo, que nota que dá para mim como presidente? Dei o show porque eu fechava a boca, não falava e escutava os 16. Na época era 19. Escutava. Porque a maioria de se disse, nós seguimos o caminho. Depois fui substituído para o Marcos Inísio que deu um show. Mas as minhas contas foram aprovadas. Foram aprovadas. E tem gente ensinuando que é isso, que é aquilo. As minhas contas foram aprovadas. Sem restrição. Tem gente aí falando de CPI que é isso e tudo aqui. Eu fui o único vereador na história de Vinópolis a pedir uma CPI para me investigar. Mais dois minutos, senhor presidente. E o vereador Adair, que era o presidente, ele mandou arquivar o projeto por falta de prova. É porque um sobrinho meu, vou contar para vocês que estão chegando agora, um sobrinho meu foi preso com droga, eles queriam que eu abafasse, eu não abafei, uma briga de família de ciúme, gravou essa corja dessas pessoas que não estudam, que não trabalham, que vivem na teta de político. Gravou, o outro pagou, veio aqui e denunciou. Eu sofri. Mas está tudo arquivado aqui a CPI. Que mentirada, que futrica. Que mentira. Eu estou doida para falar, estou buscando de 30 milhões, mas não tem tempo para mostrar o que que vem aí. Eu estou doida para trazer a verdade, o bom debate. Mas vem as pessoas. Eu não vou entrar na senha que vocês estão falando por orientação jurídica, porque eu estou precisando de quatro documentos aí para começar a deslanchar os tomahawk processual. tem gente que falou que eu fiz uma lei da rainha da pipoca. Está aqui a declaração do secretário que nunca vi esse projeto aqui para casa. Tem gente que fala que eu surtei. Eu tenho laudos. Tem gente falando que se tem o futuro da matemática. Olha, gente, isso é muito sério. está tudo gravado, está tudo copiado. É porque se não tivesse nascido, eu não estava aqui. Então, eles têm de se, 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 a linguagem da vida pública, uma linguagem de transparência jurídica. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o Nobre Gil pelo seu pronunciamento. pelo seu pronunciamento.